Entrangedor. Amém, queridos? Você se alegra com isso. Você pode ver a chuva. Aleluia. Tem uma passagem que diz, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal. Aleluia. Quem é da fé não precisa ver muita coisa não, irmãos. Aleluia. Um sinal do Senhor. Às vezes não vê nada, queridos, mas se o Senhor falou, vai acontecer. Amém? Aleluia. Nenhum agricultor planta sem esperar a colheita, não é verdade? Se ele plantou é porque está esperando a colheita. E é assim mesmo, irmãos. É bom demais. Deus é bom em todo o tempo? Em todo o tempo Deus é? Bom. Aleluia, irmãos. Estamos em mais um culto da família, um culto de celebração. Deus é bom em todo o tempo. Me alegrei, me alegro em ver vários irmãos que nós amamos. Amém? Nossos visitantes pela primeira vez também. Que Deus abençoe grandemente. Na verdade, são visitantes. Depois que vem a primeira vez, são todos já convidados, né? Amém? São da casa. Isso é bom demais. Aleluia. Você está com expectativas, irmãos, para o que o Senhor tem para falar nessa noite? Aleluia. Aleluia. Você já colocou esse ambiente, esse tempo, queridos, diante do Senhor? Aleluia. Gostaria que você fechasse seus olhos e inclinasse sua cabeça, Pai, em nome de Jesus. Nós louvamos, Pai, o Teu Santo Nome. Sabemos que o Teu Espírito Santo já tem, Senhor meu Deus. Se manifesta, ó Pai, em meio aos louvores. Nós te pedimos, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, se mova, ó Pai. Flua nesse lugar. Que a Tua Palavra, Senhor, alcance cada coração daqueles que chegaram nesse lugar. Que a Tua Palavra, Senhor, que é Espírito e vida. A Tua Palavra, Senhor, que transforma, que liberta, que cura. A Tua Palavra que dá paz. A Tua Palavra, Senhor, que preenche os nossos corações. A Tua Palavra, Senhor, aleluia. Aleluia, que vivifica, Senhor, sim, a nossa vida. Pai, eu Te louvo, Senhor, e Te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo flua nessa noite de uma forma extraordinária. Pai, nós Te pedimos, oramos, Pai, por olhos espirituais abertos para ver. Por ouvidos espirituais abertos para ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja. Aleluia, Pai, em nome de Jesus Cristo, cada um que entrou nesse lugar, que possa voltar aos seus lares. Cheio, Senhor, aleluia, do resultado da Palavra, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus é bom. Aleluia, o apóstolo Buddy dizia que bom é pouco, irmãos. Aleluia, bom é pouco. Porque bom é uma forma de nós falarmos que alguma coisa é boa, mas tantas coisas a gente fala que é bom. Aí, quando nós elevamos o nível para Deus e continuar com a mesma palavra, chega a ser muito fraca essa palavra, não é verdade? Para Deus. Mas, Deus sabe que o nosso vocabulário, a nossa língua portuguesa também não é tão abrangente assim. Nós vamos usar as palavras que nós temos, mas Deus é bom. Deus é mais que bom. Deus é maravilhoso. Amém. Deus é aquele que sonda os corações, aquele que conhece o meu coração, o seu coração. Amém, queridos? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você sabe que nós passamos agora, né? Recente. Estamos no início já de 2020. Aleluia. E Deus tem grandes coisas para as nossas vidas, para esta igreja, para a sua vida, para a minha vida. Amém, queridos? Hoje nós vamos falar sobre o tempo da mudança, o tempo de mudança. Vamos falar sobre mudança, vamos falar sobre tempo. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar comigo e com você. Você abriu lá, queridos? Aleluia. Todos acharam? Diz assim, queridos. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aleluia. Amém, queridos? Sabe, irmãos? O tempo é uma dádiva de Deus que Ele dá para todos. Você crê comigo? Todos nós temos o mesmo tempo para nós fluirmos, para nós trabalharmos, para nós, sabe? Praticarmos, fazermos coisas, sermos usados pelo Senhor, fazermos a obra do Senhor. Amém? O tempo é o mesmo. E o escritor diz, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, o sol brilha para todos. Nesse mesmo momento em que nós estamos aqui, nesse lugar, ouvindo uma palavra, celebrando, cultuando ao nome do Senhor. É o mesmo tempo que outras pessoas estão tendo, mas talvez estão fazendo outras coisas. Você entende? Ou seja, esse mesmo tempo em que eu e você estamos usando para estar nesse lugar, cultuando ao rei dos reis, senhor dos senhores, é o mesmo tempo que talvez uma outra pessoa esteja usando para outra coisa. Mas sabe, queridos? O tempo é uma dádiva de Deus. Você crê comigo? O tempo é maravilhoso, irmãos. O tempo é um presente de Deus para nós. Foi falado aqui já, né, que nós devemos agradecer. Basta nós darmos uma respirada e ver o quanto nós temos para agradecer ao Senhor. Só pelo fato de nós termos o fôlego de vida. Isso é maravilhoso, não é verdade, irmãos? Sabe, irmãos, o tempo é inevitável. Você pode controlar o tempo. O tempo é inevitável. Você querendo ou não, as horas estão passando. Você querendo ou não, os dias estão passando. As semanas, os meses, os anos. Nós querendo ou não, o tempo é inevitável e vai acontecer. E sabe, irmãos? O tempo é inevitável e a mudança é necessária. Sabe, irmãos? A nossa vida, ela é composta de mudanças. Basta nós entendermos como nós viemos para esse mundo, não é verdade? Você não lembra, não vai lembrar. Né? Você, necessariamente. Talvez o teu pai e tua mãe lembram. Mas, queridos, o tempo, a mudança é necessária através do tempo. Ou seja, a pessoa nasce ali, é bebezinho, mas vai crescendo e as coisas vão acontecendo. Vai lidando com as coisas da vida. A mudança é inevitável. Nós, querendo ou não, a mudança também vai acontecer. Você crê comigo? Assim como o tempo é inevitável, a mudança também é inevitável. Agora, nós temos escolhas. Nós temos, muitas vezes, a nossa parte, a nossa cooperação, para, muitas vezes, aquele tempo, ele ser bom ou ruim. Não é verdade? Ser um tempo colocado diante do Senhor, muito bem aproveitado ou não. Mas, sabe, queridos, uma coisa é certa, o tempo passa. O tempo passa. E, sabe, irmãos, eu lembro disso, eu já preguei aqui, já falei várias vezes sobre isso. Que a minha avó me apresentou na igreja, né? Me consagrou ao Senhor, quando eu era bebê ainda. Consagrando a minha vida ao Senhor. E eu cresci, irmãos, ouvindo muitas coisas e também recebendo um chamado da parte de Deus. E também cresci ouvindo que a pessoa tinha um chamado, eu tinha um chamado. Mas, sabe, queridos, nós somos chamados, mas o que nós estamos fazendo com o chamado que nós recebemos? Muitas vezes, queridos, não é só nós termos um chamado, é o que nós estamos fazendo para que o chamado que nós temos aconteça. Porque nós já aprendemos aqui que não é o fato de Deus ter a vontade, ou ser da vontade de Deus, que vai acontecer automaticamente. Ou seja, pode ser, sim, da vontade de Deus. E é que Deus quer que aconteça algumas coisas em nossas vidas, conforme o chamado. Mas também é a vontade de Deus que nós venhamos ser cooperadores com Ele, para que aquilo aconteça. Amém? Então, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Tem pessoas, irmãos, que estão levando ao longo do tempo, porque o tempo é inevitável e o tempo não para, irmãos. O seu chamado. Mas, eu me coloquei diante do Senhor, irmãos, e falei assim, eu não vou perder tempo. Amém? A oportunidade que me for dada, eu vou. E sabe, irmãos, Deus conhece o nosso coração. Então, o tempo é inevitável, mas a mudança é necessária. Você concorda comigo que a pessoa nasce e começa a crescer? Ela, querendo ou não, ela cresce. Não tem como, irmãos, vai crescer, faz parte. Assim como o tempo está passando e vai passando o crescimento, a mudança vai acontecer. Agora, irmãos, algumas escolhas que nós fizemos na nossa vida vai determinar, muitas vezes, com que nós vamos ser parecidos, ou que tipo de mudança nós vamos viver. Você crê comigo? E aí, irmãos, olha só, a vida da gente é uma construção. E a construção exige mudança. Você crê comigo? E a mudança exige atitude. Se a nossa vida é uma construção, irmãos, como é que está a sua construção? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua construção? Sabe, irmãos, a nossa vida é uma construção. Deus colocou em nós o elemento fundamental para que a vida seja muito bem sucedida. Mas tem uma parte que cabe a mim e a você. Tem um serviço que cabe a nós. Ou seja, nós precisamos de atitude para que a mudança aconteça. Amém? E sabe, irmãos, Deus nos criou para ser um edifício maravilhoso. Um prédio excelente. Sabe, irmãos, um lugar de glória, um lugar abençoado. Mas nós temos a nossa parte. Mas quanto sabe que uma construção dá trabalho? Nós estamos aqui na igreja e só Deus sabe o quanto nós já trabalhamos. Mas tem muito a ser feito ainda. Você concorda? Talvez você, na sua casa, na sua família, você tenha construído. Algumas coisas no seu casamento, na sua vida espiritual. Talvez você literalmente está construindo uma casa nova. Amém? Então você sabe o quanto dá trabalho. Irmãos, mudança dá trabalho. Mas sabe, queridos, para que o negócio fique bonito, tem que botar a mão na massa. Amém? E sabe, queridos, a construção da nossa vida depende da nossa mão na massa, não na mão dos outros. Você está muito sério, irmãos. A construção da nossa casa depende, irmãos, da nossa atitude, irmãos. Nós precisamos contribuir, cooperar com Deus para que essa construção seja bem sucedida. Amém? Não espere, queridos, que a sua casa, a sua vida vai ser bem edificada, se você não fizer nada para que isso aconteça. Não espere, queridos, que você vai crescer espiritualmente, se você não fizer nada para que isso aconteça. Não espere, queridos, que o seu casamento vai ser bem sucedido, se você não faz nada para que isso aconteça. Não espere, queridos, que você vai ser bem sucedido espiritualmente ou ministerialmente, se você não fizer nada para que isso aconteça. Sabe, irmãos, a mudança exige atitude, atitude de trabalho, irmãos. Quantos já viram uma construção quando começa, não começa do alto? Alguém já viu um prédio começando de cima para baixo? Imagine um grande helicóptero, talvez, tentando construir. Não dá certo, irmãos. Porque é por natureza necessário, queridos, que a construção comece de baixo. E muitas vezes o crescimento, ele cresce mais para baixo do que para cima até. E sabe, irmãos, o crescimento dá trabalho. E essa fundação dá trabalho, irmãos, e muitas vezes demora a aparecer. Você crê comigo? Quantos já viram aquelas obras com tapume lá, que está um tempão lá batendo e o negócio, nada aparece? Mas também, irmãos, depois que a fundação estiver pronta... Oh, aleluia! Pode correr para o abraço. Depois que a fundação está pronta, irmãos, vai, é bênção. Mas sabe que eles dão trabalho, nós temos que fazer isso? Irmãos, é uma palavra diretamente para cada um de nós. Como é que está a construção da nossa vida? Será que eu estou botando a mão na massa ou estou esperando com que alguém faça isso por mim? Será que eu estou crescendo espiritualmente porque eu estou fazendo a minha parte? Ou será que eu estou esperando com que alguém faça isso por mim? Sabe, irmãos, nós temos que encarar. Diga assim, eu vou encarar a mudança necessária para o meu crescimento. Mudança não é um evento, mas é um processo. Não mudamos da noite para o dia. Mudança não é um evento, é um processo. Sabe, irmãos, às vezes seria muito fácil, nós vivemos num tempo assim mesmo, que as pessoas estão tão acostumadas com coisa rápida, que elas pensam que tudo o que elas precisam, elas vão receber numa oração, numa imposição de mãos do pastor ou da igreja, às vezes. Não só do pastor, né? Mas enfim, com uma oração, sabe? Ou com uma oração dela mesma, ou com uma oração de alguém. Mas sabe que eles, a mudança não é um evento isolado. Não, irmãos, a mudança é um processo. E muitas vezes esse processo leva tempo. Sabe, irmãos, nós precisamos, pela palavra, buscar, queridos, entender que quanto mais sólido, quanto mais fortalecida é esta obra, irmãos, essa construção, mais sustentação ela tem que ter. Amém? Eu não posso pensar que através de uma oração, de um evento, porque às vezes, irmãos, esse mundo, ele prega isso, ele impulsiona as pessoas para esse tipo de pensamento, de que a minha vida vai ser resolvida num evento, num mover do Espírito. Sabe o que eles dizem? Eu até acredito que a mudança na minha e na sua vida, pode sim, irmãos, ter dentro dela eventos do Espírito, moveres do Espírito, mas ela não vai ser mudada completamente só com um mover, ou só com um momento. Irmãos, é um processo. Você crê comigo? Aleluia! Então a construção da nossa vida, a construção da nossa casa, não vai ser feita, ou não vai ser realizada com um evento, ou com um mover. Não, irmãos, é um processo. Em que neste processo, através da minha cooperação com a mão de Deus, amém? Os moveres vão retirando coisas da minha vida, ajustando coisas, amém? Eu vou abrindo o meu coração e as coisas vão acontecendo. Aleluia! Glória a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós perdemos a bênção, irmãos, porque nós esperamos as coisas da noite para o dia. Não, irmãos, é um processo. Você não nasceu num dia e já estava com 40 anos no outro, eu estava. Quando você nasceu, você não sabia falar, com 40 você já sabia. Mas levou um tempo. Amém? Processos precisaram acontecer para que você alcançasse aquele nível. E assim é na nossa vida. Amém? Ô, Glória! Sabe, irmãos, é importante nós entendermos isso, porque isso nos tira um grande peso das costas. Saber que a mudança, né, ela é um processo e nós estamos em contínuo processo de aperfeiçoamento. A Bíblia diz que os ministérios foram dados com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Amém? Esse é o objetivo, irmãos, do nosso crescimento, a nossa maturidade. Aleluia! Aleluia! Amém? Mudança leva tempo. Você crê comigo? O mover do Espírito não muda a sua vida completamente. Irmãos, você vai morrer de velho dentro da igreja e não vai ter a sua vida transformada se você é daqueles que espera por um evento. Não estou dizendo que os eventos não vão acontecer, não estou dizendo que os eventos não vão contribuir para a sua vida, nada disso. Isso acontece, faz parte. Amém? Mas, queridos, nós não podemos agir dessa maneira. Nós precisamos entender que o processo de mudança, de amadurecimento, leva tempo. E a nossa vida vai sendo aperfeiçoada ao longo do tempo, com a nossa cooperação, com o mover do Espírito, com a Palavra de Deus sendo lançada. Amém? Aleluia! Ainda que o mover do Espírito não muda a nossa vida completamente, mas Ele faz parte desta mudança. Amém? Quantos estão felizes por isso? O mover do Espírito faz parte da mudança que Deus quer para a nossa vida. Mas, sabe, queridos, o mover apenas isoladamente, sem a nossa cooperação, não vai mudar. Muitas pessoas são curadas instantaneamente, num determinado momento, de um mover do Espírito, de um mover do Espírito Santo, de uma mãozinha de cura, mas, muitas vezes, no decorrer de dias, acaba perdendo a sua cura. Por quê? Porque não renovou a sua mente com a Palavra, não guardou a fé, não guardou aquela cura, irmãos, sabe? Isso é importante, irmãos, que eu estou em pleno processo de aperfeiçoamento. As mudanças que Deus tem para fazer na minha vida, vai acontecer com a minha cooperação. Amém? Precisamos estar atentos, irmãos, aos tempos e às oportunidades. Abra comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1. Você achou lá? E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, o que nós somos, queridos, com Deus? Cooperador. Não espere que Deus vai fazer o que você precisa, querido, sozinho, não. Ainda que Ele possa fazer. Tudo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, queridos, Ele vai fazer com a nossa cooperação. A especialidade dEle é fazer os impossíveis, aquilo que eu e você não podemos fazer, aquilo que nós podemos, aí tem a nossa parte na cooperação. Amém? E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade. Repita comigo, o tempo da oportunidade. Nós estamos falando aqui de tempo. Existe tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Só não tem tempo para pecar, irmãos. O tempo existe, mas o pecado não deve ser praticado por você. Amém? Glória a Deus. Você pode tudo, só não pode pecar. Essa é a liberdade em Cristo Jesus. Oh, glória. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Irmãos, sabe que dentro desse tempo que Deus dá para mim e para você, esse todo o tempo, existe um propósito, né? Todo o tempo. No meio desse período que eles existem tempos oportunos. Tempos da oportunidade. Sabe que eles dizem, nós devemos estar ligados com isso. Nós devemos estar sensíveis, irmãos, a isso. Para quando o tempo da oportunidade chegar, nós venhamos ser guiados pelo Espírito. Agora não esperar que Deus vai enviar um anjo do céu materializado aqui e vai fazer o que você precisa fazer por você. Não, não, não. Eu e você precisamos fazer cada um a nossa parte. Amém? Você está sendo abençoado aí? Diga assim, tempo da oportunidade. Eu não sei quais são os processos de mudança que estão acontecendo na sua vida. Eu não sei como é que está a tua construção exatamente. Quem sabe é Deus. E Deus sabe mais do que você. Talvez você ache que sabe. Mas Deus sabe mais do que você. Deus conhece você por dentro e por fora, irmãos. E sabe, irmãos, você precisa, nós precisamos estar sensíveis ao Espírito para o tempo da oportunidade. Amém? A mudança geralmente não é fácil, mas sempre vai gerar experiência e aprendizado. Irmãos, a mudança gera desconforto muitas vezes. Você imagina uma construção? Tem sujeira, nós estamos construindo aqui. Né? Só Jesus na causa. Porque para melhorar, muitas vezes tem que piorar. Só que às vezes a gente não quer essa piora. Ou não quer esse desconforto. Ou não quer esse embaraço. Sabe, não quer. Então a gente, muitas vezes, impede a mudança de acontecer na nossa vida. Porque nós estamos muito acostumados às coisas fáceis. Aquilo que é favorável. Aquilo que é leve. Aquilo que não exige esforço. Aquilo em que eu não preciso fazer nada. O Senhor é que faz. Ou alguém faça. Nós estamos há algum tempo aqui construindo, né? Depois você tem a oportunidade de ver lindo. Né? A igreja está ficando. Mas, irmãos, dá trabalho e sujeira. E quem diz que para limpo o negócio? E é sujeira e barulho e corre de um material para cá e material para lá e coisa. Sabe, irmãos? Nós não podemos pensar muito nesse tempo. Nós temos que ficar sempre visualizando ele pronto. É isso que nos dá, queridos, a força. Sabe? A motivação. O encorajamento, irmãos, para fazer. Para botar a mão na massa. É ver, irmãos, como Deus vê. Aleluia. Amém? Assim, irmãos, não sei como está a sua vida, mas se tem coisas para mudar na sua vida, não pense que Deus vai mudar se você não fizer nada para que isso aconteça. Eu não sei qual área da tua vida. Sentimental, matrimonial, profissional, ministerial, espiritual. Eu não sei, mas Deus sabe e você também sabe. Mas sabe, queridos, a mudança começa com a atitude nossa. Aleluia. A mudança geralmente não é fácil, mas sempre vai gerar experiência e aprendizado. Eu vejo muitas vezes homens de sucesso que alcançaram sucesso em áreas nessa vida. E sabe, irmãos, se você for olhar muitas vezes o histórico deles, você vai ver quantas vezes eles falharam. Muitas vezes. Muitas vezes falharam, falharam, falharam. Foram desacreditados muitas vezes. Tentaram desencorajar, falaram que eles tinham que desistir, porque aquilo ali não era para ser. Mas eles continuaram. Amém? E hoje em dia, nós estamos muitas vezes usufruindo de conquistas que esses homens conquistaram. Uma delas é a luz que você está vendo aí, que nós estamos usufruindo. Sabe, irmãos? Aquilo que nos cabe, nós temos que fazer. Amém? Glória a Deus. Irmãos, experiência e aprendizado é muito bom. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes as pessoas, elas são impedidas de fazer coisas, de realizar coisas com o medo da mudança. Ou com o medo do fracasso. Ou com o medo de não conseguir realizar aquilo. Mas sabe o que eles? O medo não é de Deus, não. O medo paralisa você. O medo te tira, te rouba. A oportunidade de você conquistar, de você ter a mudança que você precisa. Irmãos, independente, irmãos. Irmãos, talvez, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Avança e faz o que tem que fazer para que a mudança aconteça. Não fique com medo, irmãos. Não fique com medo. Ah, vai que eu falho, não, irmãos. O pior é se você ficar arrependido. Lá na frente, velhinho já. Nossa, eu tinha o chamado. Mas eu não fiz, porque vai saber se Deus ia fazer através de mim. Vai saber se aquilo que eu estava pensando, estava querendo fazer, ia dar certo. Queridos, é melhor você fazer, queridos. Ir para frente, mesmo que você falhar. Você saber que você tentou. E sabe, queridos, se você vai continuar de novo e vai ser melhor. Amém? Sabe, queridos, cada vez que você aprende, você melhora. Você crê comigo? Quantos querem melhorar? Continue avançando, queridos. Não desista, não pare. Não pare. Aleluia. Amém. Olha só, irmãos. A mudança, geralmente, leva a uma crise inicial. Você já consegue imaginar alguma mudança? Vamos considerar a própria mudança, né? Nós estávamos sábado pela manhã fazendo uma mudança da nossa irmã Eliane. E sabe, queridos, dá trabalho e é desconfortável. Não é verdade? Rapaz, ainda mais que quebrou o elevador e nós tivemos que fazer a mudança de cinco andares, irmão, sem elevador. Oh, meu Deus. Mas o que acontece? O que eu quero dizer com isso? Geralmente, uma mudança leva a uma crise inicial. É desconfortável. Cansaço. Talvez o próprio cansaço emocional ou físico gera, muitas vezes, um desânimo inicial. Vamos supor que essa rua aqui está asfaltada, mas antes dela ser asfaltada, ela teve muita poeira aqui nesse lugar, irmão. Imagina comigo. Esses tempos atrás, eles deram uma mexida ali, uma arrumada em algumas coisas. E eles arrancaram todo o asfalto, fizeram o que tinham que fazer. E levou um tempo ali, acho que foi em torno de uma semana. Pensa numa poeira que entrava para tudo que é lado aí. Não é verdade? Então, é complicado. Mas sabe, irmãos, eles precisaram fazer, irmãos, para resolver um problema? E aí, depois daquele desconforto, lançaram o asfalto em cima e agora está tudo bem. Amém? Então, ainda que inicialmente ela gera um desconforto, ela exige esforço e atitude, irmãos. Exige esforço e atitude. Para que as coisas aconteçam. Amém? Ah, eu quero mudar, mas eu não mudo. O único que não necessita mudar e nunca vai mudar é Deus. Nós estamos plenos e estamos em pleno processo de mudança. Nunca vamos parar, irmãos. Crescimento. Agora, nunca, irmãos, nunca você pode chegar lá na frente e falar assim, olha, eu não sei se teria dado certo, porque eu não fiz. Não, queridos? Faça. Se aquilo que você está projetando está alinhado com aquilo que está de acordo com o projeto de Deus para a sua vida, faz. Ah, não sei se vai dar certo. Não, eu vou fazer do mesmo jeito. Se não der na primeira, vai dar na segunda. Se não der na segunda, vai dar na terceira. Se não der na terceira, vai dar na quarta. Eu sei que eu estou melhorando. Os processos vão melhorando. As coisas vão melhorando. Eu vou me especializando. Você vai se especializando. Daqui a pouco a sua construção está, ó. Top. Amém? Imagina você vai construir uma casa e depende de você e você fica parado de braço cruzado olhando para o lugar onde ela tem que ser construída e fica olhando assim. Pois é, né? Oh, céus. Oh, vida. Oh, céus. Como eu queria essa casa pronta sem eu ter que fazer nada. Não é assim, queridos. Nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Nós precisamos fazer a nossa parte. Sabe, irmãos? Quando fala-se assim de desconforto, nós lembramos do povo hebreu, por exemplo, quando ele foi liberto. O povo de Israel liberto do Egito. Deus usou a vida de Moisés e falou assim, olha, eu vou libertar o meu povo. Ele falou assim, o povo vocês vão ser libertos. Irmãos, eles estavam presos. Eles não podiam, né? Mas Deus falou que ia acontecer. Sabe, irmãos? Houve uma crise inicial. Aí foi para o deserto. O povo teve que passar pelo deserto. Você lembra tudo? Crises, irmãos. Desconforto, esforço, situações. Sabe, mas lá, mesmo lá no deserto, queridos. O maná descia do céu. A água vertia da rocha. Codornizes vinham para eles comer. Amém? Uma coluna, irmãos, de nuvem durante o dia era sobre eles. Para os acalentar do sol, do calor. Amém? Uma coluna de fogo durante a noite para os aquecer. Amém? Deus era com eles, mesmo diante daquelas situações. Agora, irmãos, o que nos faz, irmãos? O que nos faz vencer diante dessa circunstância? É você olhar lá na frente. É olhar o final. É olhar aquilo que Deus falou. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre, irmãos. O que Deus falou vai acontecer. Ponto final. Aquilo que Deus falou vai acontecer, queridos. E quando nós temos convicção disso, nós fizemos. E nós encontramos força, mesmo no meio da situação difícil. Mesmo no meio da crise. Mesmo no meio do desânimo, sabe, irmãos? Nós encontramos força porque a gente já está visualizando o final. O resultado. Quantos creem que o que Deus falou para esse lugar vai acontecer? Vai acontecer. Quantos sabem, irmãos, que Deus vai fazer, vai usar quem Ele quer na hora que Ele quer, da forma que Ele quer? É isso, irmãos. É desse jeito. Glória a Deus. Amém? Quantos lembram aqui quando Deus chamou Abraão? Em Gênesis capítulo 12. A Bíblia diz que Deus fala para Abraão. Abraão, sai do meio da tua parentela. E vai para um lugar que eu te mostrarei. Você lembra dessa passagem? Deus exige de Abraão uma mudança. Amém? Deus exige de Abraão uma mudança. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Houve ali, queridos, uma necessidade, um sacrifício, um momento de crise, eu acredito, sim. Mas sabe, queridos, quando nós cooperamos com Deus e agimos diante daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, vai acontecer. Amém? Vai acontecer. Nós precisamos estar predispostos à mudança. Mas não só uma mudança que alguém faça por nós, ou que Deus faça por nós, mas que nós fizemos por nós mesmos. Ou que nós fizemos para o nosso irmão, ou que nós fizemos para o nosso familiar, ou a nossa igreja, ou para o próprio Deus como cooperador com Ele. Amém? Imagina, você sabe o que aconteceu com Abraão? Em um determinado momento era tanta riqueza, tanta riqueza, que Ló e eles brigaram lá, os funcionários deles lá, os serviçais, os pastores. E aí o que acontece? O que diz que Abraão fala assim, ó, Ló, é o seguinte, ó, escolhe um lugar aí. E Ló, logo olhou o lugar melhor, as campinas do Jordão. E Abraão falou assim, não tem problema não, mesmo no meio da pedra eu sei que o meu Deus pode me fazer prosperar, pode cumprir o propósito que Ele tem no meio da minha vida. Não importa, Ele pode ir para a direita, para a esquerda, para a frente, para onde Ele for, eu vou ao contrário, e eu sei que Deus é comigo. Sabe, queridos, Deus, Abraão tinha plena convicção, queridos, que aonde Ele estivesse, a bênção e a mão do Senhor era com Ele. Porque Ele se predispôs à mudança. Amém? E eu me lembro, queridos, quando nós tivemos uma direção, um chamado para vir para cá. Você está comigo? Irmãos, olha só que interessante. Nós nos predispomos à mudança. E pensa que decisão acertada. Amém? Ainda bem que eu tinha o precedente de Abraão. Amém? Ou seja, eu já olhei para Abraão, vi que foi bênção, eu falei, vou obedecer, vou agir em fé e obedecer. Amém, queridos? Queridos, quando nós agimos em fé e obedecemos, nós não perdemos nada, irmão, só ganhamos. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Eu quero que você abra a sua Bíblia. em Josué, capítulo 1, verso 1. Josué, capítulo 1, verso 1. Você achou? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo. Agora, eu quero pular, irmãos, para nós adiantar aqui, no versículo 6. Porque continua o Senhor dizendo, amém? Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento prometi, dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que... Querido, meditar na lei do Senhor, de dia e de noite, queridos. Aleluia. É a fórmula do sucesso. Amém? Aleluia. Versículo 8. Não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, quando nós temos a convicção de que o Espírito está dentro de nós, nós sabemos que o Espírito nos acompanha. Amém? Sabe, irmãos, que é interessante, por que eu citei esse versículo aqui? Porque Moisés, Josué andava com Moisés e Josué viu muitas coisas que Moisés fez, obedecendo ao Senhor, mas chega uma hora que Moisés morre e ele, chega uma hora que cabe agora a Josué atravessar o Rio Jordão. E sabe, queridos, Josué estava diante de uma mudança extraordinária. Você crê comigo? Só que tem um porém. Para que aquela mudança acontecesse, Josué tinha que tomar uma atitude. Josué agora para antes do Jordão, porque depois do Jordão tinha a terra prometida, Canaã. A terra que Deus prometeu a Moisés, a terra que Deus prometeu, queridos, aos patriarcas, que prometeu ao povo hebreu, ao povo de Israel, estava adiante, logo após, ao Rio Jordão. E aí Josué se depara ali da frente do Rio Jordão e agora, ali é uma terra de gigantes, ali é uma terra, e ele se depara com uma mudança que é necessária, que vai acontecer e que é extraordinária, mas eu preciso agir, e Josué treme na base. Você já ouviu essa expressão? Treme na base. Josué treme ali, irmãos, mas vem uma voz de Deus, uma palavra de Deus e diz, seja forte e corajoso. Haja para que a mudança aconteça. Não sei talvez em qual área da tua vida, talvez esteja um Jordão assim, diante de você, e Deus fala para você, haja, atravesse, porque logo ali está a terra prometida. Logo ali está a terra da promessa, logo ali está tudo aquilo que Deus falou que vai acontecer. Oh, aleluia. Amém? Você se alegra com isso? Deus é bom em todo o tempo. Aleluia. Josué fez exatamente isso, irmãos. Josué pegou e falou assim, olha, buscou força, Deus falou, se tu meditares no livro desta lei, no livro desta lei de dia e de noite, tudo, tudo que Deus falou vai acontecer. Serás bem sucedido. Aleluia. Oh, aleluia. Amém? Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Eu quero que você abra sua Bíblia agora em Jeremias 29, 11. Jeremias, você conhece a passagem, mas nós vamos ler juntos. Você achou lá? Jeremias, Jeremias 29, 11. Aleluia. Eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Aleluia. Você sabia que Deus tem pensamentos ao teu respeito? Oh, vai a Deus. Como é que você imagina Deus pensando em você? Porque às vezes nós, em nossas limitações, a gente não tem a capacidade de pensar em todos, né? Então daqui a pouco eu estou pensando em alguém, ou em alguma coisa, não vou conseguir pensar na... Enfim, se a gente tentar pensar em tudo ao mesmo tempo, entra em parafuso, né? Mas a Bíblia diz que Deus pensa sobre nós. Irmãos, e Deus pensando sobre nós, irmãos, é uma coisa muito boa. Eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Quer dizer que Deus está pensando sobre mim e é exatamente para me dar aquilo que eu preciso. Aquilo que eu quero. Aquilo que eu desejo. Exatamente isso. Versículo 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. E farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares. De onde vos lancei. Amém? Você está sendo abençoado, queridos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê que tudo que Deus falou vai acontecer? Amém. Você crê que Deus não mente? Amém. Você crê que Deus fala a verdade? Amém. Você crê que Deus, tudo aquilo que Ele falou sobre a sua vida vai acontecer? Amém. Tudo que Deus falou sobre a sua vida ministerial vai acontecer? Amém. Sobre a sua vida espiritual vai acontecer? Amém. Tudo que Deus falou sobre esta igreja vai acontecer? Amém. Deus faz, irmãos. Deus faz, irmãos. Aquilo que Ele falou, Ele vai fazer, irmãos. Comigo ou sem a mim, ou com você, ou sem você. Deus vai fazer porque Ele é Ele. Amém. E sabe, queridos, Deus tem grandes coisas para esta cidade. Deus tem grandes coisas para esta região. Deus tem grandes coisas para esta igreja, irmãos. Deus já falou e vai acontecer. Amém. Glória a Deus.